Fala galera do Youtube, beleza? Bom pessoal, eu vim trazer aqui mais informações sobre a minha encomenda que não chegou Bom galera, eu postei um vídeo até hoje, só que esse vídeo eu postei de madrugada Informando aí que ocorreu, não tinha me dado informação nenhuma e tal Só que hoje, no dia 9 do 8 de 2018, às 10h13, chegou para mim aqui, quase um mês depois, chegou aqui O objeto não localizado no fluxo postal Bom galera, eu pesquisei sobre isso aqui e cara, desanimador, tá? Muita gente, é, questionando, isso aqui acontece o seguinte galera, eles não sabem onde está sua mercadoria Simplesmente isso, tá? É, eu, eles não tem um rastreio de ponta a ponta né, eles falam, né? E aí o que acontece cara? Isso aqui sumiu, simplesmente sumiu sua mercadoria Pode ser que eles achem, se eles acharem, eles entregam Se não, fica por isso mesmo cara, então assim É, eu vi muitas pessoas que chegaram a receber umas mercadorias 200 dias depois 150 dias depois, é muito dia cara E, então é isso cara Eu vou, simplesmente eu já perdi as esperanças Se chegar futuramente, é, eu entro em contato com o vendedor e, e devolvo o dinheiro para ele Mas a princípio, se estender os 90 dias aqui, como vocês podem ver, já tem 50 dias, né? Se em 90 dias não chegar, eu vou, ah, vou pedir o meu reembolso E, se futuramente chegar, eu entrego a ele, mas é lamentável né cara? Como é que uma mercadoria some cara? Como é que uma mercadoria some? A sorte galera, que muita gente pensa que o vendedor toma prejuízo O vendedor não toma prejuízo não galera O vendedor é o seguinte É, esses vendedores, principalmente do Aliexpress Eles tem um contrato com a empresa de transportes, tá? É, eles tem um contrato E essa empresa de transporte tem contrato com os correios Então, por exemplo, se a mercadoria sumiu aqui Os correios tem que reembolsar a empresa transportadora E a empresa transportadora vai reembolsar o vendedor Tá? Tem muita gente que pensa que o vendedor fica no prejuízo Lógico que não, né? E o Aliexpress vai te reembolsar o seu dinheiro de volta Que o seu dinheiro fica Só é passado pro vendedor A partir do momento que a mercadoria chegou em mãos Em suas mãos Chegou em suas mãos É, tá 100% funcionando Você vai lá dar avaliação E aí o Aliexpress passa o dinheiro pro vendedor Entendeu? Então é isso galera É Quando acontece isso aqui, cara É simplesmente isso Se você der sorte, você recebe Se não der Infelizmente você vai ter que fazer o repedido aí Do seu produto E é isso É, qualquer coisa Qualquer coisa se chegar aí Durante esses dias eu informo Se atualizar alguma coisa aqui também Eu informo pra vocês É, aconselho vocês baixarem esse aplicativo aqui Cara, que ele é muito É, tá funcionando legal, né cara É, ele sempre atualiza Automaticamente Mostrando pra vocês Onde está a sua mercadoria, tá E ele é muito bom Então aconselho vocês aí A estar usando esse aplicativo aqui Beleza? Bom galera Mais informações aí Eu trago em outro vídeo Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui É, se inscreva no canal aí Se você quer saber mais sobre Sobre o que acontece Com a mercadoria E também se inscreva no canal aí Você que tem PC Gosta de ver testes de placa e tal Se inscreva no canal aí, cara Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos E até a próxima Valeu! E até a próxima